O IBGE divulgou hoje, durante a Rio Mais 20, um relatório dos aspectos ambientais, econômicos, sociais e institucionais do Brasil na última década. Entre os destaques estão a diminuição do desmatamento na Amazônia e a queda da mortalidade infantil. Na área social, um dos avanços foi a redução na mortalidade infantil pela metade na última década. O acesso a redes de água e esgoto e a serviços de coleta de lixo também aumentou. A atuação de catadores de recicláveis aparece com destaque. Já a poluição nas grandes cidades, a falta de saneamento básico e o número de mortes por homicídio ou acidentes de trânsito ainda estão em patamares elevados, segundo a pesquisa. Nós temos vários desafios em aumentar o acesso da população ao saneamento básico, ao tratamento do esgoto, a destinação final do lixo, a redução das desigualdades sociais. Isso é comum para o desenvolvimento sustentável. Temos ganhos e temos perdas ao longo desse processo. Na área ambiental, a pesquisa mostra a redução no desmatamento da Amazônia, uma queda de 77% em seis anos. O número de queimadas e incêndios florestais também caiu pela metade, de 2010 para 2011. E aumentou a quantidade de áreas protegidas, como os parques nacionais, chegando a 310 unidades de conservação no ano passado. A pesquisa também aponta desafios para o futuro. Essa é a Floresta da Tijuca, uma pequena amostra do que sobrou de Mata Atlântica. Ao longo dos anos, 88% desse bioma foram desmatados. Além disso, 627 espécies da fauna brasileira estão ameaçadas de extinção. Segundo o IBGE, esses indicadores servem para orientar políticas públicas na área ambiental e em outros setores. O importante é nós fazermos um balanço durante a Rio+, e eu acredito que o mundo esteja fazendo esse balanço e o Brasil está fazendo seu próprio balanço das áreas que precisam avançar e das políticas que ainda precisam ser adotadas.